Boa noite, Maurício. Vamos começar com a pergunta do Pedro Henrique Torre, da SPN. Boa noite, Maurício. Na preparação para esse jogo, houve algum contato com o Renato Gaúcho ou o papo foi restrito com os atletas sobre a maneira de enfrentar a Chapecoense? Boa noite. Na preparação, não. O Renato foi apresentado no sábado à noite. O treino foi no sábado pela manhã. Então, a gente não teve, durante a preparação, oportunidade de falar com ele. Pergunta da Monique Danelo, da TNT Sports. A gente sabe que o Renato só assume oficialmente a partir de amanhã. Mas no intervalo, por exemplo, deu para ver que ele estava no telefone. Ele teve alguma participação no decorrer da partida? Teve. O Renato ajudou a gente durante o jogo, né? Sugeriu algumas coisas. A gente prontamente atendeu. Ele é o comandante. Então, o Renato é um cara que é presente, estava aqui e já começou a trabalhar hoje. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Maurício, qual foi a ideia na substituição do Muniz? Então, a gente imaginou jogar com dois atacantes, né? Já imaginando que eles poderiam vir com uma linha de cinco. Só que além da linha de cinco, a Chapecoense se fechava muito por dentro. As linhas se juntavam muito. Então, a gente não tinha muito espaço para jogar entre as linhas. A gente precisava ter um pouquinho de velocidade pelos lados. A gente não conseguiu ter no primeiro tempo. Então, a gente optou. Não foi fácil, mas optou em perder um homem por dentro e botar o Michael para que tivesse velocidade pelo lado do campo. Pergunta do Fred Huber, do GE. Boa noite. Qual acredita que tenha sido a impressão deixada pelo time ao Renato Gaúcho nesta virada? E quais os aspectos você acredita que ele terá que dar mais ênfase neste início de trabalho? Eu acho que o Renato conhece bem a equipe do Flamengo. Acho que o mundo todo conhece a equipe do Flamengo. Eu acho que não é esse jogo que vai deixar uma impressão para ele. Também não acredito que o Renato venha aqui trabalhar um aspecto. Ele vai começar a implantar a ideia dele. Eu acho que esse ano todo, né? Então, assim, eu acho que o grupo está muito bem entregue. Tenho certeza que o Renato vai fazer um grande trabalho. É um grupo extremamente vencedor, profissional, de atletas que querem trabalhar, que querem jogar. Que bem ou mal dão sempre o melhor, deixam sempre tudo dentro do campo. Então, assim, eu acho que o Renato vai pegar uma grande equipe. Isso é que é importante. Pergunta do Marco Vasconcelos, da Rádio Tupi. Maurício, o time mudou depois da entrada do Michael, que vinha sendo muito criticado. O quanto esse golaço pôde contribuir para a retomada de confiança dele? Eu acho que é isso que a gente espera do Michael, né? O Michael, quando veio para o Flamengo, foi porque ele apresentou tudo isso num outro clube. E a gente sabe da capacidade que ele tem. Eu acho que resgata, sim, a confiança dele, porque é um jogador de potencial. É um jogador que pode ajudar muito. A gente sabe que um campeonato não se vence com um time só, é preciso que se tenha elenco. E o Michael, ele mostrou que ele é capaz de ajudar, como ele vem fazendo. Então, assim, fico muito feliz, porque é um garoto espetacular, que trabalha muito também. E que quer muito continuar dando alegria à torcida do Flamengo. Pergunta do Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Os últimos acontecimentos com mudança de técnico podem ter comprometido a concentração dos jogadores em campo? Olha, é um grupo experiente. A gente sabe que a mudança de técnico no Brasil, infelizmente, é constante. Mas a gente não pode achar que não é traumático, né? O Rogério tinha uma boa relação com o grupo. É claro que o pensamento do grupo não era de perder o treinador. Mas eu considero o grupo muito experiente. São profissionais, sabem da responsabilidade. Não foi essa a minha impressão. Jogamos contra um adversário que, apesar de não estar bem colocado na tabela, vem vendendo o caro todas as derrotas. E com a gente não foi diferente. A gente teve que lutar muito, batalhar muito para conseguir o resultado. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Maurício. Tinha tempo que o Lázaro não era relacionado para um jogo profissional. Conta para a gente sobre a sua escolha e se já houve alguma conversa com o Renato Gaúcho. Não, ainda não houve uma conversa com o Renato Gaúcho, mas sei que ele conhece o atleta. Lázaro é um jogador que passou algum tempo com uma lesão. Ele vinha tratando e jogando, limitou um pouquinho ele durante um certo período. Ele aí parou, tratou e agora está recuperado. Vem aumentando os números dele, os números físicos dele. Está mais bem preparado. É um atleta de potencial incrível. O clube sabe que é um jogador que pode, no futuro próximo, estar ajudando. Então, assim, é claro que o Renato vai decidir pela permanência dele ou não. O Lázaro é um atleta que pertence à equipe sub-20. Mas é um atleta que tem tudo para, no futuro próximo, estar podendo ajudar o Flamengo. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferg. Mauricinho, você acha que o Arão teve dificuldade de atuar na posição de origem hoje? Qual a avaliação que você faz dos dois volantes do Flamengo que foram a campo hoje? Não, não acho que o Arão teve dificuldade. Como eu falei, uma equipe que quase não saiu de trás, ou seja, só nos contra-ataques. Eu acho que o nosso maior problema foi possibilitar o contra-ataque à Chape. Eu acho que o Arão fez uma partida dentro daquilo que a gente tinha combinado. O Thiago Maia é um jogador que, como poucos, porque é um jogador que fica sete meses sem jogar. E hoje, iniciou o jogo, ele saiu praticamente inteiro. E até a hora que jogou, estava, na minha opinião, bem dentro do campo. Então, assim, acho que os dois tiveram desempenho dentro do esperado. Pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Maurício, boa noite. Contando com os jogadores, com jogos do Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, em dez partidas você chegou a oito vitórias, um empate e uma derrota na temporada. Você se vê comandando o time principal do Flamengo um dia? Eu me vejo hoje ajudando o Flamengo. Eu sou treinador do Sub-20. Me preparo para um dia assumir uma equipe profissional. Mas hoje a minha função é ajudar o Flamengo da forma que ele achar que eu devo ajudar. É claro que um treinador que fala que não tem ambição em dirigir o maior clube do Brasil, não é treinador. Mas, como deixei claro aqui, o que mais me deixa feliz hoje é poder contribuir ou com esses números, ou com o que seja, para que o Flamengo consiga sempre ter sucesso. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Maurício, o Flamengo agora irá passar por uma nova era com o Renato no comando. Com sua experiência dos jogos em que esteve à frente desse elenco, qual dica você daria para o treinador? Acho que o Renato nem precisa de dica, né? Mas se eu pudesse falar, eu acho que o que ele já faz é tratar o grupo com carinho. Porque eu já falei que é um grupo vitorioso. É o grupo que se incomoda quando não atua bem. Não é só quando não vence, é o grupo que se incomoda quando não atua bem. Então, se cobrando, porque eles acreditam que poderiam ter atuado melhor, mesmo com a vitória. Então, eu acho que é isso. É o Renato colocar a ideia dele. Sabe que é um treinador extremamente vencedor. Dispensa comentários, a qualidade dele. Mas o que eu diria é isso, tratar eles com carinho. Porque é um grupo que quer sempre vencer e atuar bem. Pergunta do Rafa Penido, da coluna do FLA. Boa noite, Maurício. Após mais de 40 dias, o Flamengo pôde contar com o elenco inteiro à disposição na quarta-feira. Você acredita que o time está pronto para o mata-mata da Libertadores? Tá. É um grupo extremamente confiante. Sabe da responsabilidade, sabe que é um jogo difícil lá. Mas vai ser importante poder contar com todos. Como você falou, muito tempo. E não só o tempo que alguns jogadores estão sem atuar pelo Flamengo. mais a quantidade de jogos que a gente tem feito. Então, assim, vai ser importante contar com o elenco maior e com mais opções. Para encerrar, a pergunta do Guilherme, da Rádio Bangu. Maurício, boa noite. O Renato tem por característica aproveitar muitos garotos da base. Gostaria de saber se você ouve alguma repercussão no meio dos garotos com a vinda dele para o Flamengo. Não, na verdade, não esboçaram nenhum tipo de reação. Os jogadores que estão na base, com certeza, têm um sonho de estar trabalhando na equipe profissional. Mas eu acho que não é a vinda do Renato, e sim a dedicação deles e mostrar que um dia eles têm condição de estar nesse grupo. Maravilha. Muito obrigada.